Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar sobre os 10 erros que eu fiz aqui na minha cozinha. Ela parece perfeita? Parece, mas não é, a gente errou bastante. E eu vou mostrar pra vocês aqui pra que vocês não reproduzam aí na casa de vocês, na reforma, na construção, enfim, vamos lá. E antes do vídeo começar, já deixe seu like, se inscreva no canal, comente se você quer um vídeo com os acertos também. Apesar dos erros, também temos acertos, então comente aqui nesse vídeo se você quer uma parte 2 com os acertos. Vamos pro primeiro erro, né, que foi o espaço do micro-ondas. Se você olha pertinho aqui de frente, parece que não tem nenhum problema, né, tudo normal. Só que aí se você vira de lado, aí tu vê a situação aqui, como que tá a crítica. Aqui eu passei as medidas certinho pro moço da marcenaria, né, e aí eu passei a profundidade tudo do micro-ondas pra ele, mas mesmo assim ficou desse jeito, acho que ele não se atentou a esse detalhe, né, mas paciência. Aí a gente pediu pra trocar e tudo, pra arrumar, mas aí ele falou que cobraria um custo adicional e a gente preferiu ficar dessa forma. Vamos pro segundo erro, que é o polêmico fogão de grade. Na época, eu não peguei o de indução porque tinha que comprar panela específica, né, se não me engano. E aí eu não quis gastar porque as panelas são bem caras, e agora eu tô aqui chorando o leite derramado, né, porque eu queria um de indução, ainda dá pra trocar, né, não vou trocar agora porque esse aqui tá novo, mas mais pra frente eu quero um de indução, que é muito mais fácil de limpar, muito mais prático, anos luz à frente desse. Agora vamos pro terceiro erro. Olha, só de pegar aqui você já vai saber qual que foi o erro. Aqui, gente, ó, todas as nossas portas dos armários são cliques. Me arrependo super porque, assim, às vezes ele não fecha, ó, tá vendo? Às vezes ele não fecha e ainda fica a marca de dedo. Esse tá sempre passando um paninho, ó, só de eu relar aqui, ó, já ficou a marca do dedo. E aí a cozinha é em gordura, né, e acaba que fica ainda mais sujo. Agora vamos pro quarto erro, que também tá aqui no armário, que é a questão da profundidade. Olha, a minha airfryer tá ali em cima da geladeira porque simplesmente não cabe aqui, só cabe em malemar a parte de baixo, sabe, que fica, que você coloca a carne e tudo mais. E é isso, ó, como vocês podem ver, tá meio bagunçado em meu armário. Quinto erro, sem dúvidas, foi essa gaveta que vem com as divisórias fixas, sabe, me arrependo de ter deixado essa gaveta vazia e colocado a divisória de acordo com o meu gosto. Só que aqui não foi nem eu que pedi, o rapaz fez e acabou que ficou desse jeito. E o sexto erro foi a falta de um gavetão aqui, eu uso esse aqui como gavetão, que na verdade é uma gavetinha, né, eu coloco minhas tranqueiras aqui e fica tudo bagunçado, mas esse seria o meu gavetão no caso, que não tem. O sétimo erro foi a falta de um lixo embutido já na pia. Eu uso esse lixinho aqui, além de ele ser pequeno ainda polui, né. O oitavo erro, sem dúvidas, foi o piso polido. Aqui, qualquer friturinha que você faz, gente, respinga no piso, vira uma manchaiada que só diz pra tempo de misericórdia. E outra, se respinga água, já fica manchada. E por ser uma área que a gente usa muito pra cozinhar e tal, não vai parar limpo nunca. Se pudesse voltar no tempo, eu com certeza colocaria o piso acetinado. Erro também aqui no armário foi a falta de um porta-tempero. Olha pra vocês verem a bagunça que fica. Então, assim, se você tiver a oportunidade de fazer um, faça. Fica muito mais bonito, muito mais organizado. O décimo e último erro foi o espaço da geladeira. A gente deixou um espaço relativamente pequeno. E meu sonho sempre foi ter uma geladeira grande e tal. E aqui eu não conseguiria, pelo simples fato de eu não ter me atentado à questão do espaço. Se você planeja colocar uma geladeira grande, já se atenta a essa questão do espaço pra você encaixar ela e os móveis saírem de acordo com o tamanho da geladeira. E esse foi mais um vídeo aqui no canal com os 10 acertos aqui na... Minha cozinha, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Tá brincando comigo? Não, tô brincando. Hoje tá quase impossível gravar vídeo aqui que tá muito barulho, olha isso. Como que grava vídeo desse jeito? Não tem como. Eu moro em apartamento, gente. Se você tiver a oportunidade de morar numa casa, more numa casa. Porque apartamento é isso aqui, ó. Barulho o dia todo. E você não pode falar nada porque o vizinho tá fazendo obra. Você vai lá fazer o quê? Interditar a obra dele? Não dá. A pior coisa que eu fiz foi de ter vendido o revólver do meu marido porque eu tinha largado uma bala na cara dele. Voltando ao assunto, se vocês gostam desse tipo de vídeo, vlog, resenha, unboxing, enfim. Comentem aqui embaixo que eu prometo me empenhar pra gravar mais pra vocês. E é isso, galera. Um beijo e até o próximo vídeo.